Seja pessoal da TV 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 Fala aí Afasta aí, por gentileza Que que é? Se afasta um pouquinho aí, por gentileza Afastar o que mais? São seguranças do cara ali, mano Você tá querendo alguma coisa aí, irmão? Quero conversar com o senhor aí Mas tira essa máscara aí, porra É, é meu serviço nas horas vagas Assim que a gente for conversar Eu tiro a minha máscara Entendi, entendi E esses caras armados aí? Tu quer, meu irmão? Tu quer? Isso aí são segurança meu Seguraça, tranquilo, sobe na moto aí Senhor, tem certeza disso, senhor? Sim, sim, tá tranquilo Na segurança vão Vão entrar aí Cuidado aí, mano, tem um monte de gente aí Não vai fazer merda não Ei, eu não te vi em tempos Eu tiro Só aguarda um pouco, eu preciso da presença dos meus homens aqui Mas quem é o senhor? Tá tranquilo, tá tranquilo Vai ficar tranquilo, ele vai matar o senhor não Tranquilo, tranquilo Fala aí, o que o senhor tá querendo? Tirar a máscara aqui, já que a gente vai ter uma conversa Fala aí Seguinte Andei dando a estudada aí Me interessei pela fazenda do senhor E eu vi uns boates aí Que o senhor tá querendo vender também E eu vim Conversar com o senhor, tentar acertar algum valor Ou ver realmente você que vender Algo assim Depende do valor que o senhor tá querendo pagar na fazenda Já teve um valor muito alto aí Que eu tô esperando um rapaz voltar aí Pra gente tá conversando de novo Quanto que ofereceram pro senhor? O rapaz ofereceu quarenta milhões na fazenda Aqui eu acho que O cara que ofereceu esse valor Ele Ele foi deportado da cidade, sabe? Deportado? O senhor conhece o cara? Você conversou com ele? Acho que eu conhecia Já, já E quem é esse cara? O cara tá igual o árabe aqui Não sei, ele tinha um... Ele era um cara muito rico Tem volatas, aquele copo de azul, muita coisa Mas felizmente ele Fiz umas besteiras na cidade E fui furtado da cidade Entendi, manda segurança ter calma ali Fazer merda ali não Então, mas qual o valor que o senhor tá querendo então? Dar na fazenda Então, é... Não sei gente, podendo negociar aí Você dar seu preço, dar o meu A gente chega em um consenso aí E eu tô adquirindo a Propriedade Entendi, entendi A propriedade é um pouco bem Já é bem Valorizado, né? Então, o cara até ofereceu os 40 lá E tem que ver com vocês aí agora Quanto é que você tá querendo pagar na fazenda? Esse papo aí que conhece o cara Tá pensando aí em torno de uns 15 milhões 15 milhões É bem abaixo dos 40 Não, é um valor bom Mas é bem abaixo Entendi, entendi É, 40 milhões é Não, não 15 milhões é um valor bom, irmão 15 milhões é um valor bom Mas 40 era melhor, né? Eu vou checar direito essa história aí Sobre... Sobre esse cara Vou tá tentando achar um detetive Pra saber quem era o cara Que eu quero ver se realmente Ele não vai comprar mesmo A fazenda Mas me passa o seu número Certo Me passa o seu número Pra eu poder adicionar aqui Os contatos Adicionar 15 milhões é também um valor bom, velho Tá doido? Pode falar o seu número Só que não tem como puxar celular aqui, né mano? Pera aí, pera aí 9283-9622 Qual o nome do senhor? É... Meu nome é André André O que é esse cara que tá batendo um carro toda hora aí, bicho? Tô entendendo Veículo vermelho se aproximando O que é esse veículo aí? Calma aí, só um segundo Porra, é um do seu segurança, porra Tá batendo os carros tudo ali Meu Deus do céu Vou te dar uma coisa séria aqui QTA aí, QTA aí na informação Tranquilo Então, vou fazer o seguinte Eu vou tá dando a checada lá na outra oferta que eu recebi É... Assim que eu tiver a resposta Eu já entro em contato com você, tranquilo? Positivo, positivo Demorou aí, tá? Uma coisa aí, com a... Com a prioridade É só mandar uma mensagem aí Pra tá ligando aí pra mim Tranquilo, tranquilo Eu só vou cheirar essa história limpa aí Muito obrigado aí, irmão Valeu Uma boa tarde pro senhor aí Uma boa tarde pro senhor aí também Uma boa tarde pro senhor aí também Aí, o cara ofereceu 15 milhões na fazenda Consiga aumentar um pouquinho mais Pode deixar que eu consiga aumentar um pouquinho mais Só que eu não sei se aquela história que ele falou É verdade, mano Ele foi que conhece o cara Que queria pagar aqui, tá ligado? Pagar 40 milhões na fazenda Diz ele que o cara foi deportado Quem é aqueles dois caras ali no fundo? Deixa eu ver Deixa eu ver aqui quem é Aí eu já não sei, mano Deixa eu ver aqui Valeu, rapaziada Ai, que susto Ai, que susto Você tá querendo fazer o que? Assertar meu carro Assertar seu carro, irmão? Qual que é o seu carro? É a BMW ali, amarela A BMW amarela? Então, bora lá Bora lá Vamos dar uma olhada nesse carro aí, senhor Tá atrás Posso ir lá também, senhor Pode ir Tá acompanhado com o cara aí, pode ir Não, não Eu não sei quem é esse cara, não Ah, então não tem por que o senhor ir lá, né Não, é pra modificar minha moto Então, moto hoje em dia não dá não Calma aí, calma aí Deixa eu ver aqui Alguma coisa aí? Tá tranquilo aí? Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo, tá descendo aí Caralho, mano Só os carros Esse carro não é aquele mesmo de ontem? É, é Não é aquele mesmo de ontem, mano Esse carro aqui? Ou eu tô ficando doido? Estranho, hein Nem aquele carro que foi roubado e pá E o cara meteu bala Eu acho que eu tô ficando doido ou não, mano Vamos ver Então, irmão Hoje a gente vai tá mexendo em moto não, cara Só vou dar uma mexidinha no carro do cara ali E... Já vou fechar a oficina aí, mano E... Se eu tá... E também quero pagar a taxa também do leite aí Ah, taxa sim Você pode tá enviando pra mim É... Se eu tá com o dinheiro na mão Ou vai fazer o pagamento pro telefone? É... Telefone, telefone Demorou É... Você tá com o telefone aberto aí? Tem dois carros que eu não subi lá atrás Peraí, peraí, só um minuto Calma aí, deixa eu verificar aqui Calma aí, vai devagar aí, para aí Já tão com o registro em dia aí? Tá com o registro em dia, irmão? Sim, sim Correto Correto Vai subindo aí Ô, irmão, peraí 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 Tá com o registro em dia? Sim Eita! A fuga do reporte E quando foi que o senhor fez o pagamento aí? Se eu não me engano, não foi ontem, então Tranquilo Só se ontem o senhor não tava se enganando, né, irmão? Ou você tem uma memória fraca Não, se eu não me engano, foi ontem, porque, tipo, é... É que eu entrei na cidade antes de ontem, entendeu? Entendi, entendi Só um segundo Porra, tá chegando muita gente aqui, mano Puta que pai, ó Fala aí, irmão Precisando de alguma coisa? E essa arma aí na cintura aí, como é que vai ficar? Tem arma aqui não E esse coldre aí do seu lado, tô vendo a arma aqui? Tá de enfeite, tranquilo então É de plástico Ah, beleza, beleza Eu queria saber quanto é que é pra tirar leite aí Que isso, mano? Vocês tão surgindo do nada, cara? E aí do Matinho? Fala aí Eu queria saber, tipo, eu tô com o caminhão ali, só que eu não tenho dinheiro pra pagar Posso fazer duas viagens e pagar o senhor? Rapaz, você tem um caminhão e não tem dinheiro pra pagar a parada, mano? Vai ficar difícil, hein? Eu tomei uma multa de 190 mil, eu acho Que multa é essa, mano? Não sei se foi 190 ou 100, eu não sei, é bom com números Caramba, vai ficar difícil, irmão Não, você vai dar uma viagem só, uma viagem acho que dá pra você pagar já, hein? Uma viagem dá 17 mil e uns quebrados Tá, tá tranquilo então Vai lá, dá duas viagens e depois traz a grana E você, irmão, tá em dia ou não ouvi o que você tá falando? Bom trabalho pra você aí Eu queria saber quanto é que é pra tirar leite É 25, irmão Tranquilo, vai lá Vai lá, vai, dá uma tarde pro senhor aí Porra Tanto de gente, mano Tô sem segurança agora no momento, velho Não posso ficar atendendo aqui não, não Ficar dando bobeira não, tá ligado? Primeiro eu tenho que ir lá na polícia verificar uma coisa, velho Se aquele cara já foi preso, velho Não posso ficar aqui dando mole não O que é esse moleque aí? Vai, acho que agora ele vai Ô irmão, ô irmão O negócio é o seguinte Eu vou deixar pra você trazer depois esse carro aí, tá ligado? É que tá tendo muito movimento aqui e eu tô sozinho no momento Então você traz o carro aí depois Demorou? Boa tarde pros senhores aí Se o senhor não for trabalhar Eu posso pros senhores pra tá deixando o local Ou mais pra segurança mesmo É, e a taxa? Ah é, ele aqui vai pagar a taxa Boa tarde pro senhor aí Tá, a taxa eu vou te passar o número aí E você faz o pagamento, tranquilo? Tranquilo, irmão Passa sua RG aqui É, Lucas Henrique, 20 anos, né? Tranquilo Tranquilo, Lucas Você já tá liberado aí, irmão É, daqui uma semana eu volto aí pra tá renovando Um abraço aí, hein? Deixa eu ir atrás dele Vem porquinho, vem porquinho Vem, 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 vem Vá fugir não, vá fugir não Não, vai, vai, vai Vai pra lá Vai pra lá Um pouco desgramado, velho Vai pra lá o desgraminha Não, você vai pra lá Você vai pra lá Você vai pra lá Meu irmão, você vai pra lá o desgrama Vai logo Ô porco Vai o porquinho, ó Você tá aqui na fazenda, fica aí, mano Deixa eu verificar os cara que entrou lá Já tem cara quase saindo aí Já tá pegando leite Tá, tá tranquilo, mano Fazendo tá tranquilo ali O que eu vou fazer? Eu vou lá na DP lá, né, mano Vou lá verificar essa parada Cara, os colombianos, mano Ai, 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 ai Caramba Os colombianos, eu não sei qual é o mais Eu quero entrar em contato com os caras Mas eu não acho os caras, velho Deixa eu ver o que o cara ele tá querendo ali Recebeu um chamado de Uber aqui na fazenda? Aqui na fazenda? Não tem ninguém aqui não Ih, rapaz Deixa eu ir embora então Tranquilo Vou ser pra chamar de fazenda, né Vai nessa aí Ferrarizinha Ah, deixa eu botar ali que eu compro veneno, mano Ah, veneno? Um negócio que agora eu não posso comprar veneno Porque eu tenho que comprar lá os negócios caminhão Que eu falei pra vocês no vídeo passado, né Eu não sei ainda o resultado de vocês Porque eu tô gravando em sequência Mas é bem provável que todo mundo tá querendo que eu Pegasse tempo de caminhão mesmo, né Trampo não, ó A empresa Então eu não posso gastar esse dinheiro Até eu vender essa fazenda ou por esse cara Ou pros outros lá, mano Eu quero entrar em contato com o advogado, cara Só que eu não consigo, mano É o seguinte Eu vou dar um corte aqui Assim que o advogado tiver disponível, tá ligado? Eu volto com vocês, demorou? Porque senão a gente não vai concluir aquela parada da PF A gente tem que perguntar outras coisas pra ele também Então aí eu já emendo tudo Já vou pra polícia e depois vou no advogado, demorou? Então eu já volto com vocês E voltando aqui Já é outro dia Outro dia, tá ligado? Da... Vocês acham assim Ai, tá gravando em sequência, não sei o que Não, isso aqui já é outro dia, mano Tá ligado? Eu esperei Entrei em contato com o advogado Ele está viajando, mano O advogado está viajando Então hoje a gente não vai conseguir falar com o advogado É... A questão da PRF eu também não vou saber Porque é com ele, né, velho? Então é tudo com ele Nossa, aquele carrão ali, mano O que é aquele cara ali com aquele carrão? E aí, irmão E aí, irmão Esse carro aí tá à venda não, tio? Ô, irmão Ô, irmão Ô, irmão Ô Ô, irmão Ô Ô Ô Tô aqui no meu Fusca aqui Só pra você dar uma olhada Você vê como é que é? Demorou Troca de carro aí, então Vamos ver Tô seguindo você, cara Tranquilo, tranquilo Me segue aí Beleza, beleza O cara deixou dar uma olhadinha nesse carro Mano Menino Não vou falar nada não, tio Mas esse carro seu aqui é top, hein Chega aí, chega aí Vamos tirar um racho aqui Meu Deus do céu, mano Olha esse carro, velho Gás do céu Cara que devo ter dado a alma pra comprar esse carro, né, mano Que eu tô jogando há seis meses e eu não consegui o dinheiro ainda pra pegar um carro desse E olha que o dinheiro movimenta, hein Vamos ver aí E aí, mano Qual que é o melhor local pra gente dar aquela esticada? Vamos ver se você consegue me pegar Acho que é aqui atrás de nós, né Deixa eu dar a volta aqui Nossa senhora O carro nem liguei Nem consegui ele Já abriu a traseira ali, velho Nossa, mano Olha esse carro, tio Calma aí, irmão Se bater aí já era Uber aqui Eu vou fazer com esse fusquinha Depende aí se tromba ali na garagem Pode ser? Tranquilo Você conhece esse cara aí, mano? Esse carro vermelho ele tá seguindo aí? Qualquer coisa a gente chama a polícia aí Qualquer coisa, mano O cara nem é que eu me segui nem não Mas é, mas pode Pode meter o pé que ele não vai pegar essa Não, pegar não pega não Nem de fusca é pegar Mas vamos ali Calma aí É que eu tô vendo a sirena ali, ó Tô tranquilo, ó Chega aí Deixa esse cara vir atrás aí que eu já Dei a fita porque ele tava seguindo, mano Vamos pegar reta, chega aí Olha aqui na frente aqui Meu Deus, mano Olha esse carro, cara Lógico que é brincadeira, né, mano? Como é que esse fusca vai chegar em mim? Ele tá 3 horas tentando chegar em mim É um máximo ali Eu só tô encostando no carro, ó 60 Calma aí Calma aí, porra O cara já foi, mano Não vou nem olhar, ó Pega nós aí então, vai Que isso, velho Deixa eu frear aqui esse carro aqui Eu não quero bater, né, mano? Caraca, olha isso O carro é muito rápido, velho Malandro Eu não vou ter um desse agora, né, mano? Qual aquele plano que a gente tem? Ah, depende, né? O cara ofereceu 15 milhões Ah, e falar nisso também Eu não consegui ter contato com o cara lá, mano Provavelmente Eu acho que aquela lá era furada A gente vai ter que pegar esses 15, hein? Mas eu acho que 15 é um bom valor pela fazenda, cara Dá pra me fazer a parada que eu tô querendo Ah, paguei uma multa mesmo, se dane Que isso, velho Esse carro aqui é aquele tipo de carro que é só pra acelerar, mano, ó E aí é um carro pra se admirar também, né? Que menino do céu, velho E até agora eu não vi um fusca, mano Vou esperar ele aqui, cadê ele? Olha o fusquinha chegando ali Olha ele ali Passou direto o fusca, mano Não me viu, não? Ué, ele tá querendo trocar de carro? Cadê o cara, mano? Puxou dar a ré aqui Puxou lá... Meu Deus do céu, mano Foi eu que fiz isso, não, velho Bateram porque quis Cadê o cara, mano? Rapaz, ele se raspou, hein, mano Parece que eu bati o carro do cara Cadê ele, mano? Tô indo ao cunso, velho, mano Cadê você? Olha o fusquinha lá na frente Tem 3 horas que o cara passou de mim e eu já cheguei nele, velho Olha ele lá Vamos pegar ele, vamos pegar ele Olha ele aqui, olha ele aqui Dá freadinho Tá bom, irmão, tá bom, irmão Pô, tá querendo até onde? Tá achando que vai me pegar ainda com esse carro? É, quase, hein Foi quase, hein, mano Eu tava te esperando lá atrás, porra Tinha feito a curva já, o que você tá passando Eu vim atrás Eu não sei, eu nem vivo, 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 não Esse carro é massa, mano, cê é doido, o carrão do caralho, mano Eu vou tentar vender esse fuscão aqui, mano Esse aqui ali não é um top speed, mas ele é bem estável, cara Tô ligado, não, ele é bonito pra caramba também, hein, cê é doido A tecnologia desse carro aí é outro nível, velho O meu aqui tem pouca tecnologia, mas já tá bom O importante é ir e voltar, né, mano É mais bonito, cara Ah, esse fuscão tem um farolete ali atrás, ali, ó Envenenado o farolete ali atrás, mano Se cê conseguir desamassar essas frentes aí, o bichão fica bonito, cara Se amassar a frente, tá de boa o carro, mano É, esse fuscão aí é mais útil que esse, na verdade, porque esse aqui, o porta-mada lá dele é bem pequenininho É que é na frente também, né Mas tá tranquilo, irmão, muito obrigado aí por eu testar esse carro maravilhoso aí, mano Aqui, eu acho que eu nunca vou ter na vida, mas tá tranquilo Ah, deve ser fácil que cê arruma, cara É, tem que fazer o score correto, ou mais rápido é o errado, né, mano Mas o errado, às vezes, pode dar errado também, né Aí se der errado Não, errado é B.O., né, cara Exatamente, aí se der errado ninguém consegue fazer a parada se dar certo, mano E tem muito carro aqui, hein, como é que eu vou entrar aqui, mano Não, não para de vir carro, velho Isso que eu tô vendo, tô esperando pra ir ver a hora E porra essa, mano Tá tendo férias, é férias isso aqui? Acho que eles estão saindo pra praia de Santos, corra A praia de Santos ali embaixo ali Mano, eu vou meter aqui no meio, velho Acho que tá tendo o jogo do Corinthians lá na Coulomba Calma aí, eu vou meter no meio aqui, mano Ah, por causa do caramba, tio Porra Três horas esperando, mano Olha essas fosquinhas aqui, tá Tá peidando, hein, mano Meu Pai do Céu, velho Bom, quando eu tava falando pra vocês, eu acho que eu vou pegar aquele Vou vender pra aquele cara mesmo, 16 milhões, mano Acho que é aquele lá mesmo O de 40 sumiu, velho Sumiu mesmo Não vi mais nada sobre ele, velho Nada na dita de nada Nada na dita de nada A gente tá quase 5, né, mano Pô, eu tinha que pelo menos ter um carrinho Já que a gente vai conseguir os 15 milhões, hein, mano 15 milhões, tá Eu acho que eu consigo um pouco mais ainda Acho que eu consigo um pouco mais Acho que tá safe a gente gastar no carro aqui, mano Acho que fica de boa A empresa não deve ser tão cara assim, né, pra gente Tá administrando, velho É por isso que eu tinha que ter um advogado Pra ele poder pesquisar o valor De mercado Fazer essas paradas pra mim, mano O cara não tá aí, velho Eu posso ter outro advogado, mano, posso Tipo, ele cuida daquele negócio E eu posso ter outro advogado cuidando de outra coisa Será que tem algum advogado, mano? Fechou ele na... Na praça ali, com o Fusquinha Só pra me chamar outro advogado Que aí fica melhor, velho Aí eu já peço pra entrar na papelada da fazenda Pra poder vender também Já emenda logo tudo de uma vez, velho Eu tô falando a mão de você Que você não tá sabendo fazer 100 mil com quem quiser eu aposto Ela batendo o peito eu volto Cara, eu vou parar de cantar, tá? Porque direito autoral vai bater, mano Eu tô vendo isso Eu perdi a monetização desse vídeo, velho Tô pensando em fazer um RPzinho de um cantor, cara Com um personagem parecido com o meu, velho Quero ver quem vai adivinhar no chat Digita aí quem você... Nossa, tinha uma bolsa ali É um cantor, mano Eu quero fazer um RP aqui, mano O cara é cantor, ele é cantor Não vou dar mais spoiler No próximo vídeo eu vou até dar mais spoiler Mas chuta aí quem vocês acham que eu tô querendo imitar aqui no RP, mano O cara é cantor E... TPD não fica até parecido com o meu personagem Botando uma coisinha ou outra Mudando o cabelo Deixa nos comentários aí, mano O cara quer acertar, mano Na moral O cara quer acertar, vai ganhar Um coração Um coração é a única coisa que eu posso dar, mano É, tiozão Tá atirando, né? Tá atirando, o que você tá querendo? Que pariu, mano O cara animal, mano O que tá faltando é só o treinamento da cantoria, né, mano Que a gente não é pro ouvido da canção, né, velho Ninguém aqui é pro ouvido da canção, olha só Aí, tá vazia, tá vazia Aí, isso que eu gosto Pra não ficar ninguém enchendo a porcaia do saco Deixa eu ver aqui rapidão Deixa eu ver aqui, advogado É... Telefone Chamei advogado Agora se vai ter Se vai ter outros 500, hein, guys Guys Girls, girls, guys Girls, girls, boys Tá, não tem Tá, não tem Então já sei o que a gente vai fazer Vamos ali na DP e falar com aquele cara, hein Daquele cara do sequestro ainda, mano Você acha que eu esqueci? É ruim, aquele cara tá solto, pô Eu fiquei sabendo que ele tá solto, mano Depois eu tô aqui de bobeira O cara me pega aí, mano Não é ruim No caso eu sabia quem é aquele cara E a polícia falou que sabia quem era É porque eu não gravei Eu denunciei, eu vim aqui na DP E prestei queixa aqui do cara E eu falei as características do cara Falei o número e tal E a polícia falou que conhece o cara, mano Então, vamos ver Vamos ver Vamos ver se o cara foi pego ou não Mas dessa vez tem que ter, velho Impossível, isso aqui só fica vazio, velho Eu meti ali, tá disponível na DP Vamos ver se aparece algum Algum cidadão que possa me atender aqui Pô, que desejo Já vai pra cá do caramba, mano Que desejo O atendimento é aqui na DP, irmão Nem é pro telefone, não Tá vendo o cara aqui Esse cara é o quê? Eu, irmão Vim fazer o Ataf também Fazer o quê? Ataf Ataf? Não sei o que que é isso, não Ué, o bagulho é o tamanho da polícia aí Não, não, não O cara não aguarda aqui E aí já chega a minha vez Não, só porque eu disse Já apareceu três cabeças aqui, mano Seu segurança lá perdeu o porte, cara Que que é? Você ficou sabendo que aquele Seu segurança lá perdeu o porte lá? Sim, tem uns cinquenta anos já Fiquei sabendo disso aí Por quê? Ele tava comigo Aí nós tava lá na fazenda Tranquilão No nada Começa a chover de gente lá Aí a PF brota lá Fala isso Você perdeu o seu porte Aí ele fica mal E por quê? Por quê? Eu e por quê? É, fala com o advogado dele Ah, pode crer Pode crer Tô esperando os caras voltarem Acho que não tem ninguém aí Vai entrar Trabalhando Bom dia aí, senhoras Eu vou lá, irmão Acho que os caras vão vir aqui agora não, velho Acho que eles estão em Q.R.U aí Deve tá, deve tá Eu vou lá pra vocês verem Oh, vocês conhecem o dono da fazenda? Não É aquele velho ali, ó Porra de dono de fazenda Oh, oh, oh Só digitei aqui Você que é o dono da fazenda? Não, não Não Esse cara tá te tirando lá Não O cara ali de cima não me falou Não, eu não O cara ele tá te tirando ali, mano Tá bom Tirei ninguém, mano Eu digitei Disponível na DP Apareceu quatro cabeças, mano Beleza, hein Beleza, hein Beleza, hein Beleza, hein Não tá nem forçando o RPzinho, não, hein Tá tranquilo, vambora Tá A DP não tá lá Também não tem que ir Não tá lá Tá cá Tá cá e não tá lá, mano Eu não vou ficar aqui Tentando fazer uma parada que não tem como fazer, mano Que... Que que a gente pode tá fazendo? Não tem o que fazer, né, mano A gente já fez tudo o que tinha que fazer, velho O que depende agora de mim não depende de mim Depende do cara agora, velho Advogado viajando O cara da fazenda lá Será que ele tá aqui, o cara da fazenda? Vou entrar em contato com o cara Ó, o cara da fazenda tá aí, mano Pronto, mandei a mensagem pra ele aqui, ó Eu falei que vou entrar com... É... Entrar com o advogado pra pegar os papéis da casa E assim que eu pegar tudo Eu entro em contato com ele pra vender pra ele, mano A casa A fazenda lá Ele tá aí, mano Então eu já respondi ele Alguém mandou mensagem ali em cima Fazendeiro que teve na DP Os policiais chegaram Pô, os caras chegaram lá agora, mano Vamo lá, rapidão Os caras chegaram lá, vamo lá, velho Vamo lá, vamo aproveitar, né, mano Então o cara tava ali Então já... já... já emendando um aqui Daqui a pouco ele me responde Já emendei um aqui boa, então, mano Já deu uma adiantada Tinha que ver Ainda bem que eu aproveitei um dia Que eu fiquei sem gravar Então já tirei a limpo já Então é que vai ser esse cara mesmo Vai comprar minha... Minha... fazenda Ainda não... Nossa, não queria vender Mas tem que vender, né, mano Não queria vender Mas tem que vender, velho Ué, cadê? Aí me beitaram bonito, hein, mano Cadê o policial, velho? Aí esses caras me beitaram bonito, hein, mano Vou botar dar um suco na cabeça Ué, cadê o policial? Então, também queria saber, velho Eu tava querendo fazer algum negócio aí, velho Acho que o cara vazou, velho O cara fala, mas não tá? Tá que pariu Vai beitar assim na cara do caramba, velho Ok, estou no aguardo Dinheiro está na mão Caralho, mano Dinheiro tá na mão já do cara, tio Acho que ele não consegue botar 15 milhões na mão, né, mano? Deve ser pesado, velho Ele deve ser uma figura de linguagem, tá ligado? Vocês sabem o que é figura de linguagem? É quando o cara fala alguma coisa Que não tem nada a ver com o disco da realidade Aí você fica pensando Será que é figura de linguagem? Aí é figura de linguagem Aí se você não souber Ah, mas você falou E eu não explicou nada ainda, tá ligado? Aí você pega e tenta voltar o vídeo Quatro vezes antes E multiplica por oito, mano Você vai ver que vai dar tudo sentido Então é o seguinte Ontem a gente testou O negócio do caminhão Deu certo É aquele negócio que a gente vai continuar então, né Ontem não Foi ontem E hoje A gente Fez algumas coisinhas, tá ligado? Já dando um enzentamento aí na parada fazenda Correto Semana que vem Já vai ser então vendendo a fazenda Tentando embrijar essa empresa de caminhão Contatar um advogado sobre o EPF Então tem muita coisa ainda, mano Então fique cientes aí, demorou? Então deixa aquele like, compartilha Valeu, falou O vídeo de hoje não foi muito, né Não foi aquele vídeo, mas então Não é todo dia que tem aquele vídeo, né mano Pra ter todo dia um vídeo tem que ter vídeo, tá ligado? Então deixa os vídeos aí Então fui Tchau 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 Tchau